Lição 31! Bom, chegamos numa fase importante, temos que ficar atento na lição 31 com as mudanças de cordas. Então a altura do cotovelo vai ser nossa prioridade nessa lição. Bom, vou tocar ela do início ao fim, depois eu volto explicando cada trecho. Muito bem, uma lição bem curtinha, mas com um fundamento incrível aí pra nós praticarmos, tá? Um fundamento enraizado e embasado no dedo túnel. Vamos falar sobre isso aí também. Bom, as figurinhas musicais que aparecem pra nós é apenas as figuras de dois tempos, tá? Então nós vamos concentrar num arco completo em cada nota. E as alturas de cordas do cotovelo aqui que vai predominar. Cada vez que você trocar de corda, certifique-se que você está reando apenas naquela corda pro seu arco não esbarrar em outra, por exemplo. Então tem que ter muito cuidado que você está usando o arco inteiro, tá? Dessa maneira aqui, por exemplo, tocando a primeira nota, o sol. Depois vai mudar pra corda ré. Cuidado que todo o conjunto do braço muda, ó. Abaixa todo o conjunto pra mudar pra corda ré. Tome cuidado pra não acontecer isso, ó. Por exemplo, tocou a corda sol, só a mão querer baixar, ó. Cotovelo ficou alto. Olha como está no meu, ó. Ó. Por exemplo, corda sol. Ó. Baixar só a mão. Pode trocar pra corda ré, cotovelo ficar alto. Quando isso acontece, você perde muita qualidade no som e no equilíbrio do arco. Então tem que baixar todo o conjunto, o cotovelo com o braço junto. Vamos demonstrar aqui pra você ver, ó. Sol. Abaixa a corda ré, baixa todo o conjunto do braço, ó. Ré. Vamos repetir o ré. Volta pro sol, ó. Ergue todo o conjunto. Ok? Aqui começa o trabalho do dedo túnel. Nós vamos tocar o dedo três, que é o dó, na corda sol. Lá na marquinha três, ó. Tocou o dó. Segura o dó apertado. Baixa o cotovelo. Passa pra corda ré. Não solta o dedo três aqui, ó. O seu dedo tem que estar preso, formando um túnel aqui por dentro, ó. Seu dedo três não pode relar na corda ré aqui, ó. Ele tem que ficar bem em pézinho. Pra que você não desmanche o formato da sua mão. Tudo bem? Vamos fazer de novo, ó. Dó. Passou pra corda ré, baixa bem o cotovelo, ó. Ré. Ok? Repete o ré. Volta do dó. Ergue bem o cotovelo, ó. Vai tocar o dedo um agora na corda ré. Não solta o dedo três, ó. Baixa o dedo um na corda ré. Ó. Dedo três continua preso. Tá vendo ele aqui atrás, ó? Ó. Continua preso lá. Baixa o dedo um na corda ré. Com certeza a afinação já vai ficar muito boa dessa maneira. Coloca ele na primeira fitinha do seu violino. Toque essa nota que é o mi, né? Ó. Ele se repete. Tem mais uma. E agora sim, ó. Ó. Ergue bem o cotovelo pra fazer o dedo quatro na corda sol, ó. Que é o ré. Lembrando que o dedo um ficou apertado lá, ó. Temos duas notas ré pra tocar. Percebeu como é importante esse dedo túnel acontecendo aqui, ó? Esse dedo túnel tem que ficar prevalecido aqui. Tem que priorizar ele, ó. Na hora de tocar, tá? Coloque ele e não solte. Vou repetir ali, por exemplo, do início da peça, ó. Quando você for tocar essas cordas soltas no início, já deixe os seus dedos posicionados perto das marquinhas lá na corda sol, ó. Olha a altura do cotovelo mudando. Engaixa todo o arco, ó. Pressiona o dedo três, segura preso. Não solta. Tocou a corda ré. Repete o ré. Volta no dó. Dedo um na corda ré, ó. Sem soltar o dedo três. Volta no ré agora, ó. Ré quarto dedo lá na corda sol. Tudo isso sem soltar o dedo três, ó. E sem soltar o dedo um. Porque pra você conseguir afinar esse dedo quatro, ele acostumar a abertura, você pode ver que eu não tô usando fitinhas hoje, ó. Mas pro dedo acostumar essa distância entre o dedo três e o dedo quatro, entre a sua fitinha três e a fitinha quatro, é necessário que esses dedos fiquem presos ali. Tudo bem? Então não tem muito segredo essa peça, essa lição. Basta praticar esses detalhes. O arco completo, o dedo túnel, a qualidade do som, essa altura de cotovelo. E não deixe esbarrar uma corda na outra na hora que estiver tocando. Tudo bem? Essa foi a lição 31. Vamos para a próxima. Vamos lá.